Olha isso aí, Elon Musk encerra a operação do X-Twitter no Brasil e demite funcionários. Agora chegou a hora da população brasileira escolher ou a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu já escolhi, já me posicionei, que eu sou a favor do impeachment dele. Aí eu faço uma pergunta pra vocês aqui. Quantos senadores e deputados federais já fizeram isso, já se posicionaram pra assinar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então sabe por que eu tô falando isso? Porque eu quero mostrar esse placar pra vocês aqui. Olha esse aqui, olha lá. Placar impeachment de Alexandre de Moraes. Olha lá, a favor. 121. Indefinidos, 299. Contra, 96. Se nem contar não. Isso que deve estar cheio de processo lá no STF. Mas eu quero falar aqui dos indefinidos, 299. Sabe por que eu tô falando isso pra você? Você que votou em 2022 no seu deputado federal, no seu senador. Você já cobou dele pelo assinar o impeachment do Alexandre de Moraes? Você que é o patrão? Você que me colocou aqui pra te representar, que é a favor da democracia. Você já se posicionou com seu deputado federal e senador, cobrando pra que ele se posicione a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Pois se você não fez isso, faça de uma forma educada. Eu quero que vocês viralizem esse vídeo pra todo o Brasil, pra que chegue em toda a população brasileira, pra que você que é eleitor do patrão, se posicione e vai no seu deputado federal e no seu senador e cobre dele a assinatura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Você vai escolher a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes? Eu já escolhi. Eu vou ficar com a democracia. Vamos pra cima. Tamo junto. Gente, meu vizinho querido, Paulo Paim, que Deus sempre te dê saúde, viu? Boa tarde a todos senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, ao público presente, aos servidores dessa casa. Quero ler isso aqui pra vocês aqui, gente, que a minha fala vai começar assim, ó. Fiz-me fraco, para com os fracos, com fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo, para com todos, com fim de por todos os modos salvar alguns. Então eu sempre falo essa frase do Paulo, né, que o Paulo sempre fazia de tolos pra enganar os tolos, e às vezes eu vou fazer de política aqui pra conquistar alguns políticos. E por que que eu tô falando isso, gente? Por toda essa situação dos autos do ministro Alexandre de Moraes? O que eu mais escuto nos corredores é falar o seguinte, se você assinar uma CPI da Lava Toga, se você assinar um pedido de impeachment, vão te perseguir. Aqui, ó, ao medo que eu tô da perseguição, ó, aqui, ó, ao medo que eu tô. Eu assino é qualquer coisa, inclusive CPI contra mim também, eu assino. Sabe por que que eu faço isso? Porque quem não deve não teme. Novamente eu vou repetir aqui, olhando pra toda a população brasileira. Eu entrei limpo aqui e vou sair limpo. Isso aqui não é perseguição com ninguém, não. Pelo contrário, quem tá fazendo perseguição, vocês sabem quem estão fazendo. Então, a minha prerrogativa como senador é fiscalizar. E quem tem competência pra poder questionar o STF aqui, somos nós. E por que que eu tô falando que às vezes eu tenho que fazer de político pra conquistar alguns políticos? Porque o que a mais gente escuta no corredor é falar o seguinte, a gente não pode ficar contra eles, não, senão eles vão perseguir a gente, né? É o seguinte, Cleitinho, não pode ficar assinando essa CPI, assinar a questão de impeachment, não, porque fica ruim. Inclusive na época, né, de indicação aqui, tanto do Zanin e do Flávio Dino, o voto é secreto. Então eu vou ajudar agora, mais ainda, vou ser comparativista, gente. O que eu falei, eu quero conquistar aqui todos os senadores, de uma forma humilde, né, de uma forma aqui simples, que eu sempre sou, e eu vou fazer dois PL. Por quê? Porque pra indicar o voto não é secreto, até pra não deixar a gente constrangido, essas coisas tudo. Então eu tô fazendo um PL aqui pra assinatura, né, pra buscar assinatura de impeachment, também isso é secreto. E aí, gente, acabou o problema. Acabou. E outra situação também, uma PEC que eu espero pegar assinaturas dos 27 senadores ou até mais, pra quando for pra plenário e pra votar o impeachment, também isso é secreto. Porque da mesma forma que a gente indica que é secreto, tem a melhor maneira de acabar com isso, de acabar com esse medo do STF e dos ministros. Olha que beleza que eu tô fazendo aqui pra todos. Então eu espero contar com todos os senadores aqui, pro PL, que é pra assinatura, né, vai ser secreto, pra pegar assinatura pra gente poder colocar o impeachment. E também, olha, que vai votar o impeachment também, uma PEC, pra que seja secreto. Aí acabou o problema. Como eu falei, né, câmera bem, volta pra mim, que quando eu tô falando eu gosto de olhar pra população, eu olho no olho da população. Porque eu não sou mentiroso, eu não sou demagogo e nem hipócrata. Né, então eu queria falar o seguinte, como o Paulo. O Paulo faz de tolo, pra enganar os tolos. E às vezes aqui, gente, a gente tem que fazer de político pra conquistar os políticos e conquistar o sistema, de uma forma honesta. Eu vou fazer tudo sempre muito honesto. E eu espero contar com todos os senadores. Obrigado. 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 Obrigado.